Música Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis flagraram um acidente de trânsito ocorrido na noite de sexta-feira na região central de Foz do Iguaçu. Um motociclista realizava manobras perigosas, mas perdeu o controle da direção e bateu em um carro. Na imagem é possível ver que momentos depois de ter empinado o veículo, ele perde o controle da direção, bate na lateral do primeiro veículo e em seguida desliza sobre a pista até atingir o outro carro que está logo à frente. Socorristas do SEAT foram acionados e encaminharam o rapaz em estado grave ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Antônio Mendonça, para o Taroba News. Tchau, tchau.